O que é maluco? O que é isso? Nossa, seu mandorna! Tu caiu dentro do saco de farinha? Cara, não me enche o espacovar não, hein, dono gelado! Enche não! Grosso! Grosso mesmo! Dá-lhe! Qual é o problema? Mãe, fica quieta, mãe! Deixa o seu mandorna em paz! Tomou um banho em paz! É o quê? Cala a boca, barandé, vai! Mas o que é que aconteceu? Nada! Não aconteceu nada! Tá vendo alguma coisa? Não aconteceu nada!